E fala galera, beleza? Vou tornar ele dessa vez trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje continuando a nossa série de Watch Dogs e é o Silingüintes, mano. No último vídeo vocês viram que a gente foi lá dar uma subornada no cara e agora a gente vai tentar participar do leilão que o Iraque vai participar, mas eu preciso de um convite, né? E o Zé ou ela lá não conseguem um convite pra mim, então eu vou ter que fazer o corre pra conseguir o convite pra mim, né? Vamos lá? Dá licença, excuse me. Excuse me, excuse me, excuse me, excuse me. É o famoso da licença, né meu parceiro? É o famoso da licença. 720 metros, 15 metros, 600 metros. É, meu irmão, tamo muito rápido aqui, ó, velozes e furiosos pra chegar do outro lado ali, ó, na ponte de nós todos. Eles conseguem um convite, né, velho? Breadcrumbs, breadcrumbs, é assim que fala? Sei lá, velho. Bom, bora lá então fazer a missão breadcrumbs, que eu não sei se é assim que fala. Bora lá, vamos ver. É, toma cuidado. Tá. Hum... Siga... O cara sem ser visto. Ah, mano, mas aí é meio fucks, né, velho? Fucks and sucks, tá. Pode pular, pode pular essa parte. Essa parte eu já entendi, meu parceiro. Ah, meu Deus, cara. Essa parte eu já entendi, mano. Fiz merda aqui, guys, peraí. Eu vou ficar desse lado aqui porque ele vai vir pra cá, mano. Tá ligado? Eu tentei pegar outro caminho ali, mas o jogo não deixou, né, o jogo falou que eu fui visto, então, beleza. Vamos lá, então, ó. Pega a visão, meu parceiro. Tô. 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 Bom, desde que o cara não me veja, o resto tá valendo tudo, mano. Beleza. Até agora eu não fui visto. Tem mais uma troca de pasta aqui. Cara, mas eles vão, tipo assim... Na 1.000 dólar, trocar de pasta pelo menos quantas vezes, né, daqui até lá. Beleza. Vamos lá, tem que seguir o cara. Mara, ele vai pro barco, tá ligado, né? Eu vou ter que seguir ele de moto. Olha lá, olha lá. Tava na cara, né, velho? Se barcola as paradas aí, não ia ser à toa, né? Ah, não é possível não, velho. Ah, cara, porra, tá de sacanagem, velho. Beleza, vamos lá. Tá, vamos nessa. Por enquanto tá dando certo, guys. Beleza, vamos nessa. Tá, tá suave por enquanto. Mano, ou o cara do barco olha pra frente, ele olha pro lado, mano. Pros dois não dá pra olhar, mano. Ele vai parar lá embaixo, mano, ó. E me pará aqui, ó. Uau! Uau! Cuidado! Uau! 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 Tá! Descobri onde tá a parada. E agora? Vamos ver! É, tava na cara, né? Vou ter que ir até lá. É a hora do show, guys. Tá. Primeiro já foi. O segundo já foi. Vamos lá. Devagarzinho, né, mano? Terceiro já foi. Tamo indo muito bem aqui, mano. A gente tem que seguir ali o Zé Ruela. Não pode dar pista. Tá ligado de que a gente tá seguindo ele. Beleza. Menos um. Mais um. Tamo indo muito bem, velho. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu preciso escapar aqui da marinha. Vamos lá. Tá suave. Vamos lá. É isso. Pode ser, então. É isso. É isso. Nossa, velho. O cara tá maluco, velho. Ninguém vai sentir falta desse burco. É uma boa combinação. Ele vai buscar o carro dele em uma concessionária. Legal. Encontra ele lá. Beleza, guys. Mais uma missãozinha feita aí. Vamos ver o que a gente tem aqui pra upar. Direção, hein. Acabou. Acho que era isso, né? Não tem mais nada, velho. Vamos lá, então. Tem que agora ir lá na concessionária fazer essa parte da missão. Mano, essa pistola silenciada é um absurdo nesse jogo, tá? É a arma mais roubada desse jogo aqui. É a pistola com silenciador, mano. Plantão da Globo. Buscaram um carregamento com armas de nível militar avaliadas em milhões de dólares. Nossa. Os carregamentos vieram da Europa Central. Como ele chegou até aqui, ainda não foi descoberto. Não acredito. A polícia disse que tudo isso que a operação faz parte de um plano maior, mas não entrou em detalhes. Ah. E aí os caras tem um CTOS e não conseguem identificar. Os caras tão de sacanagem, né? Não tem... Bad mile. Calma, príncipe. Por enquanto, tá safe, né? É, eu tô sem sorte não, mano. Porque não era pra vocês terem visto. Mano, olha o tanto de cara que tem aqui, mano. Nossa, me lascou, mano. Pera aí. Tudo que vai, volta, amigão. Meu amigo. Beleza. Me ajuda, rápido. Deixa comigo. Estamos aqui. Vivo pra essa merda. Você não vai me ajudar. Vivo pra essa merda. Vivo pra essa merda. Vivo pra essa merda. Beleza, precisa hackear só você. Beleza. Gênio pra cacete, esse cara. Cacete, mano. Nossa, nossa, tô tomando muito. Nossa, tô tomando muito. Calma, calma, calma. Beleza. Calma. Tá, tem dois caras vivos. Tem esse aqui. Falta só um só. Ah, não. Tá de sacanagem que eu vou morrer pro cara da pistola, velho. Porque esse boneco imbecil não consegue... Ah, mano. Não, é inacreditável. É inacreditável, porra. Isso aqui é inacreditável. Eu já tava ficando irritado, real. Porque não é possível, velho. Ah, meu Deus. Tá. Pra cá, pra cá. Pra cá, pra cá. Cacete. Pra cá. Beleza. É isso. A gente é muito bom nisso aqui, meu irmão. Papo reto. Vamos lá, destravar. Beleza. Mais uma parte feita. Beleza. Tá bom. Tudo pronto. Agora, Nicholas Crispy. Oi, aqui é o Aiden, o tio do Jack. Eu só queria ter certeza de que tá tudo bem por aí. Primeiro, eu quero saber se tá tudo bem com a Nick. Tá. Ela ainda tá ajeitando as coisas. Só precisa de um pouco mais de tempo. Bem, o Jackson sente muita falta dela. Ela deveria pelo menos ligar pra ele. Dá pra ver que ele está agitado. Ele não vai conseguir... É, ela não vai conseguir no momento, né, Yolanda? Assim, de leves, ela não vai conseguir. Se você tiver qualquer problema com o Jackson, qualquer coisa, se ele sumir por aí ou... Qualquer coisa. Me liga imediatamente. Pode deixar. Tá. Vamos lá, então. Vamos lá, então. A gente tem ali agora 900 metros ali. Ó a buzina, hein? Sai da frente que eu tô malucaço. Se entrar na frente é buzinaço. É uma doideira. São os carrinhos sem sentido, véio. Plantão de novo. Conte-me. Com a crescente violência em Rossi Freeman, o professor Rushmore emitiu hoje uma declaração condenando a violência e anunciando uma força-tarefa especial criada para investigar a situação. Moradores das wards logo começaram a dizer que a força-tarefa é um golpe de relações públicas que não vai dar certo. Beleza. Tudo bom, amigos? Licença, excuse me. A gente tem a missãozinha aqui. Beleza, vamos lá, então. Mais uma missão. Stare into the Abyss. Abyss. Beleza. Bom, vamos lá, né? A gente tem que pegar essa parada aqui. Melhor ir em silêncio, né, véio? Espera, guys. É pra cá. É pra cá. Eu abro aqui, faço isso aqui. Viro isso aqui. Beleza, vamos lá. Jogou pra cá. Jogou pra cá. Abriu. Jogou. Virou. Virou. E foi. Ó. É, carrão. Senhor Queen não sabia que cor você gosta, então, leve o que quiser. É aquele. Tudo bem? Quero ele pronto quando eu retornar. Beleza, vamos ver. Não posso deixar ele escapar. Tá. Mano. Mano. Deixa eu dar uma olhada em volta. Tem que eliminar todos esses caras aqui. Não posso deixar o Crispy fugir. Beleza. Vamos nessa. Problema que eu tô com um carro meio bosta aqui, né, mano? Mais homens agora. Aí você vai me quebrar as pernas, né? Isso deve arruinar o dia dele. Aham, deve sim. Confia, amigão. Ai. Tudo bom, amigo? Bati o carro aqui. Segura aí. Eu vou julgar ele pra fora da pista. Aham. Jogou muito, amigão. Confia. Gente, eu tô com um carro ridículo, né? Não sei se você saiu de casa. Aproveita que o seu carro é melhor que o meu. Não, precisa de muito não, né, pra ser melhor. Aham, confia. Sai, ó. Você vai pra direita, agora tá na esquerda. Agora eu já tô na direita de novo. Vamos lá. Confia, guys, que eu vou sair sim. Eu saio quando eu quiser, não quando vocês acham que vocês moram. Vou tentar bater nele. Tenta aí. Falou. Tem muito mais coisas a fazer. Licença. diga. Digo Crespo, não vou medir minhas palavras perto de você. Meus associados. Estou encarregado de lidar com você. Então já aceita seus hobbies. Digo Crespo, não é? Segurou Beleza Calma, calma Calma, por enquanto tá tranquilo Alguém mais? Mais alguém? Falou Socorro pra cá O cara não pegou o carro Fazer só isso Easy demais Calma Cês são ridículos, velho Muito fácil Ixi, casa noturna Já deu pra ver que eu vou ter que censurar o vídeo Estou vendo alguns comentários em alguns tópicos aqui Ah, parece que é um clube de feitice para cavalheiros Clambestino, é claro Então Pop Special é uma mulher Isso condiz com o perfil que o Queen tinha do Crispin Dovido que a Pop teria sobrevivido a esse encontro Que tipo de lei não é esse? Eu acho que nós dois já sabemos a resposta Beleza então, guys Mas é o Silingüentes É... Meu Deus, velho Eu não posso... Ah, eu achei que acabava aqui, cara Mas tem mais uma parte ainda Inacreditável Achei que tinha acabado a missão, né Mas pelo jeito não Pelo jeito eu vou ter que ir pra essa casa de diversão adulta aí É um novo objetivo, né Não é uma nova missão Tá vendo, ó Tá bom? Aqui estou eu vestido de monstro para o baile dos monstros É só manter a cabeça e falar o menos possível Se o Crispin for tão fudido quanto dizem Eu vou chamar a atenção É só achar o convite e dar o fora Tá Mas onde é a entrada dessa merda aqui, cara? Gente, licença Vocês sabem onde é a entrada dessa bagaça aqui? Ah, eu acho que é aqui Não, não é aqui Não, não é aqui Ai, cara Putz grila, hein, meu Putz grila Ah, o jogo está de sacanagem, mano Onde é a entrada dessa merda, velho? Ah, mano Não sei onde é a entrada, velho Ah, é aqui, pô Horas, né? Vamos lá O especial pop Bem, senhor Crispin Um prato especial preparado só para o senhor Nós ficamos com as armas Senhor Crispin Senhor Crispin, por aqui, por favor O que houve com os guardas, senhor? Eles não aguentaram Meu Deus Tomar cuidado com o que eu vejo aqui dentro, né? Se bem que eu não estou sem enxergar nada, né? É assim que é bom Continue assim, está tudo certo Que isso, velho Nossa, mano Senhor Crispin, quer garantir que esteja confortável Em seu nome, oferecemos um presente especial Por favor Aproveite Então você é o meu presente, não é? Qual o seu nome? Poppy? Sei sobre você O que faz com as garotas Não, não é Tudo bem Acabei Senhor Crispin, está tudo como gosta? Se me interromper de novo, será o próximo Eu não vou te machucar Vem comigo Eu posso te ajudar Não, não Eles vão me encontrar Disseram que você era um monstro Você não é o Crispin É? Meu nome é Pierce É, mano, agora está nas suas mãos que você vai vir Você não vai Entendeu? Mas é certeza que, mano Ela vai, né? Vocês têm dúvida que ela vai, mano Me caguetar para os caras A gente vai chegando na porta O bicho vai pegar, meu irmão Ela vai falar Ele não é o Crispin Olha lá Esperamos que volte Eu espero que não, velho Ué O carro veio para mim Tem que tirar a Pop Daquele lugar Ligue para a Infinity 92 Finja ser assistente do Crispin Diga a eles que eu insisto que a Pop seja entregue para mim no leilão Tá, tudo bem Ela vai estar lá Vou garantir Talvez o Crispin tivesse que ter morrido Mas pelo menos podemos salvar essa garota, não é? Não acho que tudo seja tão simples Mas vamos tirá-la de lá É isso Mais uma missão completa, guys E é isso, mano Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtindo, vocês querem de avaliar, mano Tamo junto É nóis Fiquem bem Um forte abraço E eu fui Até mais